O mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher serve para a gente lembrar e discutir o quanto a nossa sociedade ainda é desigual. E eu vou levantar aqui apenas um aspecto, o da violência que nós temos trabalhado tanto para diminuir. Só agora, no mês de janeiro, no estado de São Paulo, 51 mulheres foram assassinadas, 4.968 sofreram lesão corporal e 8.501 foram ameaçadas. E esses dados estão registrados lá na Secretaria de Segurança Pública graças a uma lei de nossa autoria. E quando se vai mais a fundo, a gente constata que os autores são, em sua maioria, maridos, namorados ou parentes das vítimas. Ou seja, existe uma carga de violência dirigida contra a mulher nos lares, nas relações domésticas e amorosas. E se nós não mudarmos a forma como nossas crianças são educadas, esse ciclo de violência fica quase impossível de ser quebrado. Vamos pensar nisso. Chega de mulheres mortas e espancadas.